Os membros estão super felizes, super felizes com o cartão. Eu só recebo feedback positivo. Eu não tenho um membro do canal que mandou aqui mensagem. Ah, eu fiz, me arrependi. Não vi. Todos que falaram comigo falam bem do cartão. Estão usando ele a todo vapor. Estão usando ele a todo vapor. Sala VIP, pontuação, cashback, shopping do Inter. Cara, só elogio. Inclusive, quem está no Du Gourmet está usando muito esse cartão no Du Gourmet. Para ganhar o prato grátis. Gente, o Banco Inter. Eu fiz uma análise do que eu fiz com o banco. Eu não precisava ter comprado o Inter Du Gourmet. Vocês sabem muito bem disso, que eu não precisava disso. Mas eu acabei comprando ao vivo. Vocês viram na live, eu comprei ao vivo. R$350,00 para vocês saberem como fazer. E aí, passaram-se mais de um mês já, que eu acho que eu paguei em cinco vezes. Já debitou a primeira, está indo para a segunda. E já 10, então está indo para o segundo mês, se eu não me engano. Segundo débito. E eu usei três vezes. Três vezes. E eu vou ser bem claro com vocês aqui o que eu vou falar. Eu tenho aqui condições de ir para Campinas. Campinas é mais perto que São Paulo para mim. Então, eu poderia ir para Campinas de vez em quando usar o Inter Du Gourmet. E só para que vocês saibam quanto eu gastei para poder me alimentar e ganhar o prato grátis. No primeiro restaurante que eu fui, eu gastei no prato R$85,00. R$85,00 vezes 2, R$170,00. Só que eu ganhei de graça um. Então, eu paguei R$85,00 no primeiro prato. Ok? Lógico, isso aqui não é uma coisa para você ir todo dia. Não é isso. Se quiser ir, pode ir. Mas, geralmente, esse tipo de restaurante não é isso. E aí, no segundo restaurante que eu fui, eu gastei R$49,00. Então, foi R$100,00 dividido por 2, R$50,00. Vamos arredondar tudo. Então, R$85,00 com mais R$50,00. Então, já deu R$135,00. E no terceiro, eu gastei R$60,00 vezes 2, então seria R$120,00. Eu paguei metade, só porque outro prato é grátis. Então, ficou mais R$60,00, né? Então, R$85,00, R$50,00 mais R$60,00. Eu gastei R$195,00. Só que, se eu não tivesse esse cartão, e eu tivesse não feito o desconto, então, deu R$195,00 vezes 3. Desculpa, R$195,00 vezes 2. Daria R$390,00. Ok? R$390,00. Então, neste momento, se eu considerar que eu já paguei aquela mensalidade de R$350,00, porque eu gastei R$390,00 e, na verdade, eu só paguei metade, ou seja, até agora, descontando os R$350,00, eu ganhei R$40,00. Mas, se eu considerar que eu ainda não paguei, que eu quero atingir o desconto total, então, R$390,00 por 2,00, R$195,00. R$195,00 menos R$350,00, então, ainda me falta R$160,00 para poder quitar com o cartão. Ou seja, das duas formas, eu ganhei. Ou seja, a mensalidade está zerada. Ok? Só de eu considerar que eu não gastei R$390,00 e sim, paguei R$350,00, ganhei R$40,00, já pagou. Então, eu queria que vocês entendessem esse raciocínio. Tem os dois lados. Eu quero atingir o pico de matar com realmente o desconto total e o desconto usando o cartão Dudu. Muito interessante esse modelo. Porém, nas cidades onde não tem o Inter do Gourmet, neste caso, quem fez e não aproveita o restaurante, acaba tendo como se fosse uma pré-anuidade. Por isso que eu falei nas lives que seria interessante você ter pelo menos usar o Inter do Gourmet, que aí você teria esse benefício como eu tive. Então, quem está usando, eu conheço muitos membros que estão usando. E agora eu estou trazendo para vocês o feedback dos membros. O José Carlos, por exemplo, ele já usou mais de 10 vezes. Ele falou, Leandro, antes mesmo do Inter lançar isso, eu já usava. É super bom, eu recomendo antes de ter o cartão Black do Inter. Ele já usava há muito mais tempo. E ele mandou uma foto para mim. Ele mandou para mim uma foto que... Cara, ele vai só no restaurante bam, bam, bam e paga a mesa e ganha desconto. E aí eu quero fazer um raciocínio com vocês também, referente àqueles clientes que não têm o Inter do. Eu quero fazer um raciocínio com vocês, a gente vai fazer uma analogia juntos, para ver se realmente quem não tem o do Gourmet, se compensa ou não ter o Black do Inter. Eu quero trabalhar com vocês isso daí também. Mas pegando os ganchos dos membros, os membros estão super felizes, super felizes com o cartão. Eu só recebo feedback positivo. Eu não tenho um membro do canal que mandou aqui mensagem. Ah, eu fiz, me arrependi. Não vi. Todos que falaram comigo falam bem do cartão. Estão usando ele a todo vapor. Estão usando ele a todo vapor. Sala VIP, pontuação, cashback, shopping do Inter. Cara, só elogio. Inclusive, quem está no do Gourmet, está usando muito esse cartão no do Gourmet, para ganhar o prato grátis. E se vocês tiverem ainda dúvidas, referente a como usar esse cartão, eu vou mostrar para vocês ao vivo aqui. Então eu vou entrar aqui com vocês, no Inter do Gourmet, para vocês entenderem como funciona isso daí. Você não é obrigado a usar o cartão do Inter para pagar. Você é apenas obrigado a ter o plano. Você não é obrigado a pagar com nenhum dos cartões do Inter. Tá ok? Então deixa eu mostrar para vocês aqui como que funciona. Vocês vão entrar no Inter do Gourmet, clicar no Inter do Gourmet aqui, e vai abrir para vocês a imagem que vocês estão vendo na tela. Vocês estão vendo a tela aí. Tá certo? O Dalton está falando que Curitiba é top para usar. O Dalton, com certeza, deve usar bastante. Ele é esposa, né? Deve usar bastante. Aí vai aparecer para vocês esse símbolo do cartão Black do Inter. O meu aqui já aparece, mas eu já tenho. Ele aparece para você clicar e solicitar o cartão, mas eu já tenho o Black. Mas eu acho que ele não entende que eu tenho o Black. que eu deixo bloqueado, talvez. E aí, gente, ele já abre direto em Belo Horizonte, que é o Polo. Mas eu vou trocar aqui em Belo Horizonte pelas cidades onde nós estamos. Eu vou colocar Campinas aqui. Tá? Campinas. E vou aplicar. Eu escolho a cidade onde eu quero me alimentar. Ok? E aí, gente, apareceu lá, Mercearia, Uzi, 66, mas mais perto é ele, né? Mais próximo de mim é esse daí. Mas olha o tanto de prato. Até o Outback aceita. Olha que legal. Até o Outback aceita em Campinas, hein? Olha isso. Até o Outback aceita. Pizza. Eu vou pegar para vocês verem aqui, ó. Eu vou clicar nesse botão. É, Beline Restaurante. Vamos pegar aqui uma... Não, vamos nesse... Mercearia lá. É um bistrô. Filé mignon. Vamos clicar. Aí eu clico nele e eu aplico. Tá vendo aqui, ó? Eu uso o meu benefício. Eu vou usar o meu benefício. Ele aparece e eu falo usar meu benefício. Confirma. E ele vai gerar um código, tá? Ele gera o código. E eu posso entrar em outro restaurante se eu quiser. Eu vou entrar em um outro para vocês verem, tá? Vou clicar nesse Kinoco aqui. Kinoco, lá em Belo Horizonte. Vou clicar em Aceitar. Usar meu benefício. Pronto. Leandro Vieira, seu código foi ativado. Aí eu mostro para o garçom esse código. Alguns restaurantes não pedem. Já fica salvo no computador deles, tá? Então, aí ele pede mostrar a experiência e tal. Se foi boa ou não para avaliar o restaurante. É só mostrar essa telinha. Você dá um print assim, ó. Printei, tá vendo? Printou a tela. O garçom mostra para ele. Eu sugiro vocês mostrar na hora da chegada. Para o garçom saber que você é do Inter do Gourmet. Porque eu fui num restaurante e não mostrei. Depois ele falou que somente pratos do Alacarte. Tá? Executivo não aceitava. Então, vale a pena você falar antes para poder entender melhor o que o restaurante está trabalhando. Ok? Tchau. Tchau.